Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Se você está chegando agora pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, seja você torcedor do Fluminense ou não. Aqui a gente fala prioritariamente sobre o Fluminense, mas eu sempre gosto muito de debater futebol em geral, tá? Então, se você torce por algum outro clube aí, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo de hoje aqui eu vou trazer o que pode ser uma boa notícia a princípio, mas que me preocupa bastante, tá? Depois que passou ali o dia 2 de fevereiro, mais conhecido como ontem, a gente teve a certeza que o André e o John Arias, né? John Arias, o cabeça de Minecraft, ficariam no Fluminense, em definitiva. Só que isso vale pro André. O André, até o meio do ano, é do Fluminense. A gente ganhou, e eu falei na live de ontem à noite aqui, nada mais, nada menos do que um reforço, que é um dos melhores volantes do mundo, nos números apresentados. Ah, André, vou sair exagerando, então assiste a live de ontem. Acelera lá, procura o trechinho que eu falo do André, que eu trago os números do André e ele só perde pro Tony Cross, tá? Ou seja, o André é um dos melhores volantes do mundo. E esse aí tá garantido pelo menos até o meio do ano, tá? Já o John Arias, segundo a TNT Esportes, o Galatasaray da Turquia fez uma proposta pra ele, que foi negada pelo Fluminense, tá? Ô André, então é uma excelente notícia, é uma excelente notícia. A primeira proposta foi negada. O problema é que a janela lá pro futebol turco, lá pra Turquia, só fecha no dia 9, sexta-feira que vem. Hoje é sábado, ou seja, até lá podem vir novas propostas. E será que o Fluminense vai considerar baixa essa proposta pelo John Arias? Será que o Galatasaray não vai balançar o John Arias com salário alto que possa fazer diferença na vida dele? O salário dele no Fluminense não é tão alto assim. O Mário prometeu um reajuste salarial, uma renovação de contrato. Até agora não saiu notícia nada sobre isso. Então, galera, é uma situação que preocupa porque o John Arias já começou a temporada 2024 voando. Cartão de visitas do John Arias pra temporada, nota 10 no primeiro jogo. Nada mais e nada menos do que uma nota 10. É um motorzinho do time, a gente não pode perder o Arias de jeito nenhum. Então essa é uma notícia que saiu na TNT Sport que dá um alívio a princípio, o fato do Fluminense ter negado, mas preocupa pelo fato de que poderá haver novas propostas. Vou colocar aqui no vídeo o print da TNT com a notícia exclusiva deles. Tá legal? Vou falar nesse vídeo aqui também sobre uma situação do Thiago Silva. Pô, André, de novo? Sim, galera, de novo. O Fluminense lançou a numeração oficial dos atletas pra temporada 2024. Também já coloquei aqui no canal, também já apresentei uma das lives. Você que só vê os vídeos do canal, assiste as lives também, tá? Tem muito conteúdo, muita notícia, muita informação. E nessa numeração, nessa lista, com a numeração dos atletas pra 2024, não tem o número 3. Não tem o número 3. 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, pula. Não tem o 3. Por que será? Com certeza porque o Fluminense separou o número 3 pro Thiago Silva. Há uma esperança muito grande dele voltar pro futebol brasileiro, pro Fluminense, no meio do ano. Só que nesse trechinho de uma entrevista que ele deu pra SPN, ontem, super recente, ele demonstra muita mágoa de algumas pessoas no Brasil. Eu entendo que seja numa parte da imprensa, tá? Será que esse é um dos motivos que não fazem o Thiago Silva voltar no futebol brasileiro? Vou colocar aqui na tela pra vocês também, tá? Só queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar teu like. Poxa, é muito importante, galera. De verdade, é muito importante pra continuidade do meu trabalho que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder e faça o seu cadastro na Strike também, tá? Casa de Apostas, parceira aqui do canal. É uma casa de apostas nova no mercado, mas que tá trabalhando direitinho, fazendo um excelente trabalho, um excelente sod, com um saque muito bom. Qualquer dúvida que você tiver, você escreve lá, o pessoal te responde. Então vai aqui no primeiro link da descrição, clica no link pra fazer o cadastro na Strike, tem um cupom de desconto lá pra você também. Cupom de bônus, desconto não, bônus. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Vamos à postagem da TNT Esporte, onde eles falam sobre essa proposta aí do Galatasaray pelo John Narias. É exclusivo. O Fluminense nega a proposta do Galatasaray por Arias. Os turcos chegaram por um dos principais jogadores tricolores, mas nada foi feito. O tricolor considerou a proposta baixa. Até o dia 9, uma nova proposta pode ser realizada. Vai ou fica? Bom, foi o que eu falei com vocês agora, né? A janela pro futebol inglês fechou no dia 2. Para o futebol turco, só fecha no dia 9. Dia 9, sexta-feira que vem. Hoje é sábado. Ou seja, a gente tem mais seis dias aí pra torcer, secar, porque o Galatasaray não faça uma proposta, ou se fizer que o Fluminense e o Arias não aceitem, né? É o que eu falo sempre pra vocês. No fundo, no fundo, no fundo, quem decide pra onde o jogador vai é ele próprio. Se chegar a uma proposta que balance o atleta, fica muito complicado. O Fluminense só tem 50% do Arias. Então, seja lá quanto for o valor, 20 milhões, 30 milhões, 30 milhões não vai ser, né? 30 milhões é o André. Sei lá, 100 milhões. O Fluminense só ganha metade. Então, o que sair na mídia aí de proposta pro Arias, pensa em 50% para o Fluminense. Ou seja, seja lá o valor que for, é um valor que não vai nos agradar. Seja lá o que for. Porque o Arias joga muito e não tem que sair do Fluminense por dinheiro nenhum nesse mundo. É isso que todo torcedor tricolor quer. Então, vamos torcer muito pra que o clube turco não faça uma nova proposta ou se fizer, que não agrade ao Fluminense e muito menos ao atleta. Beleza? Eu vou tirar aqui a imagem de Zé Duárez, segurando ali o troféu de segundo melhor jogador do Mundial. Eu não creio que eu seja mais conhecido na Europa do que... Pera aí, o Thiago Silva apressado. E vou colocar aqui o Thiago Silva falando, tá? Olha a cara dele. Olha o beicinho. Olha o beicinho do Thiago Silva. Impressionante, né? Sou um pouco... Abre aspas pro Thiago Silva. Sou um pouco mais respeitado na Europa que no Brasil. Hoje, pro Brasil, sou considerado chorão. Choro não é situação de gente fraca, mas corajosa. Disse o Thiago Silva, e vamos ouvir ele falar. Não creio que eu seja mais conhecido na Europa do que no Brasil, mas acredito que um pouco mais respeitado aqui do que lá, isso... Acredito que sim. Mas tem muita gente que gosta de mim no Brasil. são poucos que não têm empatia comigo e alguns falam pra milhões de pessoas e formam opiniões, como em 2014, né? Hoje, pro Brasil, eu sou considerado chorão, né? Da Copa de 14. E eles não veem o quanto eu fui forte. Eu briguei contra a tuberculose, quase... quase que vim a óbito. E isso... Isso me fez muito forte. E o choro não é situação de gente fraca. É de pessoa corajosa. E eu sempre fui muito corajoso na minha vida. Eu concordo com ele, tá? Choro não é coisa de gente fraca, não. Coisa de gente que consegue demonstrar aquilo que tá sentindo. Concordo plenamente com o Thiago Silva. E deu pra ver nas palavras dele ali um pouco de mágoa, né? Segundo ele falou, pessoas que falam pra milhões, 2014. Então, em 2014, ele tá falando da grande mídia, né? Será que esse é um dos motivos que fazem ele repensar sempre a volta ao Brasil? Não sei. Ele fala aí sobre a tuberculose, que ele foi muito forte, realmente foi. E qual foi o clube que deu a primeira oportunidade pra ele depois de ele estar vindo da tuberculose? O clube que abriu as portas do futebol pra ele. O Fluminense, né? Podia pensar nisso, né, Thiago? Além de ser o clube do teu coração, podia pensar que o Fluminense foi o clube que te deu uma oportunidade depois de você ter tido a tuberculose lá na Rússia, quase morri e tudo mais. Como você mesmo falou, quase vinha a óbito. O Fluminense foi o primeiro clube que te deu uma chance, uma oportunidade de você voltar a jogar futebol. Podia pensar nisso e voltar pra nos ajudar, né? Então, assim, tudo que sai do Thiago Silva eu vou trazer pra você aqui no canal, porque eu entendo que o Fluminense não contratou um zagueiro a nível Nino, o Antônio Carlos, que foi o zagueiro contratado. Nem o Diniz, acredito eu, entende que ele seja um nível zagueiro pra ser titular. Não é à toa que tá usando aí o Felipe Melo e o Thiago Santos. Dois volantes de origem nem zagueiro são. O André é utilizado na volância no segundo tempo. Quando não é André, é o Martinelli, ou seja, o Diniz não usou outro no Carlos, pelo menos não nesse primeiro jogo, vamos ver mais pra frente. Eu entendo que o Thiago Silva é o nome da zaga para o Fluminense em 2024. então tudo que sair sobre ele, eu vou trazer vídeo aqui no canal, mesmo você não gostando, tem que falar, não tem jeito. Ele é um dos principais zagueiros do mundo, fala que torce pro Fluminense e é alvo do Fluminense. Então tudo que sair sobre ele, eu vou trazer pra você aqui no canal. Tá bom? Muitíssimo obrigado galera, você que chegou até aqui, que você tenha aí um excelente sábado, um ótimo final de semana, mas a gente se encontra hoje à noite, sabadão, na nossa live noturna aqui no canal. Tá legal? Fique com Deus, um forte abraço, saudações de colores e vitória Fluminense!